Que bom, que belo exemplo. Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal aprovou uma medida que causou polêmica. Por sete votos a quatro, decidiu que qualquer pessoa pode ser presa depois de condenada em segunda instância, ou seja, antes mesmo que estejam esgotados todos os recursos da defesa. A decisão do Supremo Tribunal Federal modifica o entendimento da própria corte, que permitia a prisão somente após a sentença definitiva. Foram sete votos a favor da mudança e quatro contrários. A maioria dos ministros entendeu que a revisão não fere o princípio constitucional de presunção da inocência. Olha só, advogados e defensores dos direitos humanos consideraram essa decisão um retrocesso e uma agressão à Constituição brasileira, que presume a inocência de um cidadão enquanto houver possibilidade de recurso ao Supremo Tribunal Federal ou ao STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Para a gente entender o que tudo isso significa para o trabalhador, nós convidamos o Flávio Siqueira, que é advogado especialista em direitos humanos. Olá, Flávio, seja bem-vindo. Olá, Carita. Flávio, explica para a gente. O Supremo aprovou essa medida alegando que os recursos são usados pelos condenados para protelar o cumprimento das penas e o que acaba gerando uma sensação de impunidade. Qual a sua avaliação sobre isso? Olha, hoje o Brasil é o quarto país que mais encarcera no mundo. Então, são 607 mil pessoas presas hoje no Brasil, ficando atrás da Rússia, da China e dos Estados Unidos. Enquanto esses três países estão diminuindo os índices de encarceramento, o Brasil vem aumentando. Então, a gente tem que discutir melhor de onde vem essa sensação de impunidade. Ainda assim, uma Suprema Corte não pode julgar com base em sensações ou com base em opinião pública. Ela tem que julgar com base nas garantias constitucionais. Muitas vezes, a corte tem exatamente essa função, numa democracia, de julgar contra a maioria. Porque seria a função dela, na verdade, interpretar a Constituição para aplicar as normas constitucionais. Sim. Então, na sua opinião, na verdade, é uma medida que vai aumentar o encarceramento das pessoas. Há o risco de aumentar ainda mais o encarceramento. O que a Constituição diz sobre isso? Bom, lá no artigo bem específico da Constituição, ele diz que nenhuma pessoa poderá ser considerada culpada enquanto não houver o trânsito julgado da sentença penal condenatória. O que isso quer dizer? Enquanto tiver um recurso pendente, a pessoa não pode ser considerada culpada. Isso é uma garantia constitucional, uma liberdade civil, uma liberdade fundamental para a democracia. Tá. E explica pra gente. O que foi colocado agora é que depois da segunda instância a pessoa pode ser presa. O que mais ela pode fazer depois dessa segunda instância? O que existe de recorrer? Bom, primeiro vem a sentença de primeira instância. Ela pode recorrer para a segunda instância através de uma apelação ou outros recursos. e depois da segunda instância ela pode ou acionar o STJ ou o STF. O STJ no caso de uma violação de lei federal e o STF no caso de violação da própria Constituição. Então aí você tem, com essa decisão do STF, as pessoas que respondem a um processo criminal, se ela tiver uma condenação em segunda instância, ela responde presa enquanto está recorrendo para o Supremo Tribunal Federal e para o Supremo Tribunal de Justiça. Então na verdade são quatro instâncias, vamos dizer assim, eles diminuíram isso para duas e você já pode ser preso. É. A pessoa responde o processo preso. Então ela pode... responde o processo estando presa mesmo. Ela pode chegar a ser absolvida depois e já ter cumprido pena? Exatamente. E há um estudo da AGV, que eu acho que de dois anos atrás, que mostra isso. Que cerca de 36% das pessoas que acessam o STJ ou o STF em caso de condenação de segunda instância são absolvidas. Então aí corre-se o risco da prisão de inocentes enquanto o processo está em tramitação. Tem uma outra discussão que diz quem seria responsável por fazer essas mudanças, que foi feita pelo STF, mas na verdade talvez isso teria que passar pelo Congresso para ser discutido e depois ser aprovado como uma mudança realmente na Constituição. É. O papel do STF nesse caso não seria modificar a Constituição. Ele não pode modificar a Constituição. Ele tem que interpretar e esse artigo da presunção da inocência, que prevê a presunção da inocência, ele é claro. Então não há como você interpretar ele de forma extensiva ou não. Ele é claro. Então a interpretação é gramatical. No caso, poderia ser cogitada a possibilidade de mudar a Constituição. Porém, a própria Constituição garante alguns princípios fundamentais na qualidade de cláusulas pétreas. Ou seja, nem mesmo o Congresso poderia modificar esses princípios fundamentais. E Flávio, explica para a gente, voltando naquele tema, a pessoa que ela ficou presa e daí conseguiu provar depois que era inocente, o que ela pode fazer depois disso? Ela processa o Estado? O que acontece? Exatamente. Ela tem o direito de pedir uma indenização para o Estado. Agora, uma pessoa que é presa, é uma questão tão forte que às vezes você não consegue nem quantificar qual é o dano que ela teve para que seja indenizada pelo Estado. Então, além de ser essa decisão do STF, é um retrocesso em matéria de direitos humanos, porque ela tolhe garantias fundamentais das pessoas, e ainda mais, ela pode trazer um problema de aumento ainda maior do encarceramento em massa no Brasil, que já é um encarceramento pesado, e também trazer para os cofres públicos um ônus ainda maior, que as pessoas vão entrar com indenização. Para encerrar, essa decisão pode ser revogada? Existe o que fazer ou não? O STF, ele firmou a decisão contrária em 2009. Em 2009, ele confirmou o que a Constituição dizia, de que existe a presença da inocência, a pessoa tem que responder em liberdade. Agora, em 2016, ele modificou, porque há uma composição nova de ministros. Ah, ou seja, isso pode ser discutido uma outra vez daqui a alguns anos? Pode ser, mas é muito difícil, porque há um princípio no judiciário, que é a garantia de precedentes. Então, apesar de eles terem modificado e não garantido o precedente anterior, isso pode... É, pode ser um debate longo. Exato, pode ser um debate longo e, enfim, não se sabe quando isso pode modificar. Mas que é um retrocesso, é um retrocesso. Muito obrigada pelas explicações todas. Obrigada pela sua presença aqui. Ok. Obrigada pela sua presença.